Fala galerinha, Maurício aqui junto com a novela Pantanal, pessoal, Pantanal Remake 2022, né? Reprisado aí pelo, deu na rede antiga, Rede Manchete, né? Hoje Rede TV, depois comprado direitos autorais pela SBT, que passou, reprisou a novela e sim, né? Remasterizado em HD e hoje é Remake 2022 pela famosa Rede Globo de televisão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a novela, mas antes disso, pessoal, já peço pra você ajudar o canal, ficar um canal bonitinho, eu preciso que você me traga a sua inscrição totalmente grátis. Você só vai se inscrever no canal, ativar o sininho pra todos, aqui embaixo você, comenta e em cima você vê o seu like, indica os amigos. Você que é da nova geração, que não pegou a primeira versão da novela, né? E não sabe o que vai acontecer, então eu vou te contar, vou te dar spoiler. Vamos lá. A novela Pantanal Remake teve um erro muito grande, muito grande na parte dos personagens. Lógico, o filho de joventinho, que era pequeno, lógico, cresceu, né? Adolescente. O pai também. O pai na qual envelheceu, que era o ator Irandir Santos, que fez o papel de joventinho, né? O pai do peão lá, o Zé Leôncio, né? O erro da novela foi o seguinte. Na primeira versão, lógico, era um garoto, depois se passou sendo Paulo Gorgulho, né? Novo, que era o filho, e o pai Cláudio Março. O Cláudio Março envelheceu, foi comido, engolido pela cobra, pela sucuri, e na lenda do pacto que ele fez entre as matas, para ser um curandeiro, ele voltou como fantasma, mas ensinava a fazer curanderismo, pessoas que eram abortidas por cobra, que estavam doentes na mata, não podiam fazer, mas ele, na verdade, era uma pessoa morta, um vulto, né? Que era o Cláudio Março. E depois que o Paulo Gorgulho envelheceu, virou o Cláudio Março, então ficou legal. Porque o filho ficou a cara do pai, velho, e onde teve encontros dos dois, juntos, um mais velho, né? Para a época, né? Há 40 anos atrás, seria uma coisa incrível. Hoje a novela errou feio, por quê? Porque o pai do Zé Leôncio, que é o joventino, que é o Irante Santos, o ator Irante Santos, já estava velho. Ele, então, foi procurar o Bojo Marroa na mata, como ele fazia, para pegar pelo braço, de certo e tal, com aquela situação bem maluca, subiu, para todos os efeitos, morreu, lógico, foi comido pela sua mãe, porque deu uma ênfase, não mostrou, mas deu uma ênfase entre aquela cobra, olhando para ele, ele olhando para a cobra, logo no início, quem não lembra, procure lá que tem. Então, ele, como morreu, ou foi comido pela cobra, ou virou, e ali ele virou lendo, ou virou, acabou virando a cobra, assim como Marroa, a mãe de Juma, né? Que a Maria Marroa também teve um encontro ali com a onça, que acabou virando uma onça, seria o velho do Nial, ou o velho do Rio, que, quando foi morto, na época, pela cobra, que virou, na primeira versão, que era já o Claudio Maso, e foi envelhecendo como Claudio Maso, foi tranquilo. Agora, a novela, o que ela fez? Era o ator Irante Santos, e aí, agora, ele está com o velho do Nial, ou seja, o velho do Rio, ou o corandeiro, que vira cobra, sucuri, né? Virou o Osmar Prado. Então, teve um erro. Tinha que continuar sendo o pai do José Leôncio. Entendeu? Teria que ser o juventino. Por quê? Porque, como os dois se encontraram, o filho vai conhecer o pai. Não tem como um filho conhecer o pai ser outra pessoa. Porque tinha que ser o próprio Irante Santos, mais velho. Ele já estava velho, morto, gente, como morre. Assim dizem, né? Continua o dia que é. Se morreu criança, continua criança. Assim dizem. Lógico que não é verdade. Mas, na tese, sim. Porque quem morre novo, o pai ficar não tem como envelhecer. Então, o erro da Globo, na novela Pantanal, foi justamente esse. Era o Irante Santos. De repente, virou o velho do Nial, porque ele morreu. E entrou o ator. O ator Osmar Prado. Então, não tem nada a ver a Globo, errou o feio. Isso aí, na novela. Tá? Então, se você concorda comigo, já deixa seu comentário aqui embaixo. Que vem mais vídeo por aí. Abraço.